E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e vermelhos, estatura média e uso óculos. A gente chegou hoje na nossa oitava aula de língua portuguesa que tem como título preconceito linguístico. Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Lembrando vocês que aqui no cantinho vocês encontram o meu Instagram e o meu e-mail educar, caso vocês queiram me seguir no Instagram para acompanhar os bastidores e também o meu e-mail ali é uma maneira que a gente tem para conversar. Então me sigam, mandem e-mails, vamos bater um papo aí para a gente chegar nessa caminhada com sucesso ao final. Por que eu vou falar de preconceito linguístico com vocês hoje? Porque na nossa aula 7 a gente falou sobre variações linguísticas, né? Esse foi o assunto da nossa aula 7 e eu comentei com vocês ao final da aula que eu traria então na aula seguinte o conteúdo de preconceito linguístico. Por que eu estou fazendo esse link entre uma aula e outra? Porque eu acredito que seja importante para vocês, né? Se questionarem se as variações linguísticas que a gente tem, né? Se a gente, o fato da gente ter uma língua que varia, se ela vai nos gerar, né? Se é possível que através dessas variações linguísticas a gente chegue a situações de preconceito linguístico. Então a ideia é refletir sobre como as variações linguísticas podem ou não gerar nos falantes da língua preconceito linguístico. E para isso, hoje eu vou começar com vocês com uma questão do ENEM. Essa questão nos traz um texto, eu coloquei ele aqui, eu peço que vocês acompanhem. Ela vem do ENEM de 2020 e o texto começa dizendo que, de acordo com alguns estudos, uma inovação do português brasileiro é o R caipira, às vezes tão intenso que parece valer por dois ou três, como importa ou carne. Associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica e histórica. Embora o R tenha sido uma das marcas do estilo matuto do ator Mazzaropi, em 32 filmes. Seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas em busca de ouro, os linguistas encontraram o R, supostamente típico de São Paulo, em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII. Quem tiver paciência e ouvido apurado poderá encontrar também na região central do Brasil o S chiado, uma característica típica do falar carioca, que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar a fala da corte. A história da língua portuguesa no Brasil está revelando as características preservadas do português, como a troca do L pelo R, resultando em planta em vez de planta. Camões registrou essa troca em Os Lusíadas. Lá está um Frautas no lugar de Flautas. E o cantor e compositor paulista Adornirã Barbosa a deixou registrada em frases como Frechada do teu olhar, do samba Tiro ao Álvaro. Esse é um texto feito pelo Fioran Fioravantini e ele está disponível na revista Pesquisa. Ela foi retirada lá em 11 de dezembro de 2017. O que nos pede a questão? A questão nos pergunta. Com base na afirmação de que associar o R. Caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica e histórica, O texto propõe uma discussão sobre a ou as. Letra A. Relevância do falar de prestígio na época da corte portuguesa. Letra B. Inovação do português brasileiro sem equivalente em Portugal. Letra C. Razões históricas do preconceito sobre a fala regional do Brasil. Letra D. Importância do estudo da preservação e do respeito à língua falada no Brasil. E letra E. Variante de uso da língua, característica da literatura e da música brasileiras. A nossa resposta correta aqui nessa questão é a letra A. Por que a letra A? E agora eu quero que a câmera foque aqui em mim que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Por que que aqui, dentre todas as alternativas possíveis, a letra A é a nossa resposta correta? A gente está falando sobre o uso de R, o R caipira, grandes aspas aí. E sobre como ele vem, apesar de a gente não se dar conta de questões históricas da nossa língua e dessa matriz que a gente traz lá de Portugal. Assim como a troca do L pelo R, aliás. A letra L sendo usada, né? A letra R sendo usada no lugar do L. Como lá na música do Adonira Barbosa, em Frechada. A gente acha que esses são, entre grandes aspas, erros do falante de língua portuguesa. Quando, na verdade, a gente tem ali raízes históricas que são registradas através do português que veio lá de Portugal. E a gente tem, analisando essa história, a questão que a gente entende do prestígio que essas falas ganharam quando elas vieram historicamente. O que a gente vê hoje, entre aspas, como erro, o que a gente vê hoje como algo impróprio de se falar, na verdade, vai refletir uma fala prestigiosa que a gente tinha em decorrência da nossa matriz histórica do português de Portugal. Então, aqui nessa questão, a letra A vai ser a nossa alternativa correta, exatamente porque é ela que fala sobre esse R caipira, que a gente enxerga lá no interior paulista. Ele não é uma imprecisão geográfica e histórica somente. Ele vai também registrar a relevância desse prestígio que essa fala da corte portuguesa vai trazer quando chega no Brasil. Então, essa é a nossa alternativa correta, né? E não nenhuma das outras. Até porque, na letra B, quando se fala ali em uma inovação do português brasileiro, a gente tem a questão exatamente falando que isso não é uma inovação. Isso tem essa raiz histórica. A letra C, razões históricas do preconceito. Até poderia ser, né? A gente pensa que ela é uma alternativa que ela chega perto. Mas ali a gente fala sobre essa questão do prestígio, né? A gente fala exatamente sobre como isso era bem visto e não sobre como isso era uma fala de preconceito. A letra D fala sobre a importância do estudo, da preservação e do respeito. Até poderia ser, mas o texto não fala só sobre isso. O texto está querendo exatamente mostrar a diferença que a gente faz hoje desse olhar preconceituoso para essa fala e o olhar de prestígio que se tinha antes. E na letra D, também, variação dos da língua como uma característica da literatura e da música. Na verdade, não é bem isso. Ele não está falando sobre como a música vai trazer essa variação ou a literatura. Mas ele está falando exatamente da importância de se entender a questão histórica para poder compreender esse R caipira. Então, a letra A, nossa alternativa correta. Pensando nisso, eu faço sempre uma comparação, quando eu trabalho com língua portuguesa, que é como tem essa imagem aqui no cantinho, né? A planta, que ela é um botãozinho e ela vai crescendo ao longo do tempo. Assim como a planta vai evoluindo, a gente tem que pensar na língua como algo que evolui. A língua é dinâmica e ela está sujeita a variações. Essa peculiaridade de toda e qualquer língua, isso é importante destacar, não é só com a língua portuguesa, todas as línguas sofrem variações. Ela é o que a gente chama de variação linguística. E ela está sujeita ao contexto histórico, como a gente viu na questão, geográfico, que a questão também fala exatamente sobre essas variações no Brasil, vários lugares falando diferente. Então, a questão ali nos trouxe uma reflexão sobre esse R lá no interior de São Paulo, que aparece em outros lugares também. E também essa questão sociocultural, no qual os falantes dessa língua estariam, então, integrados. Então, é importante a gente compreender a língua portuguesa, que é o que a gente está analisando nas nossas aulas, como esse mecanismo vivo, que sofre alterações ao longo do tempo, que sofre alterações em diferentes locais e que também sofre alterações dependendo da sociedade e da cultura. E é pensando nessas variações que a gente traz, então, o assunto de hoje. Se a gente tem uma língua tão variada, essa língua que muda através do tempo, que vai sofrer transformações. Essas transformações podem nos trazer um cenário de preconceito? E daí eu penso para vocês aqui, eu trago mais uma reflexão, que é, uma vez que essas variações, elas visam a comunicação, jamais devemos considerá-las erros. Por isso que quando eu falei antes erros, eu disse entre grandes aspas, né, essa fala errada do R paulista. Não é que a gente tenha um erro ali, a gente tem uma fala diferente. Então, é errado achar que a variação é um erro. E, ao apontarmos essas alterações, então, como erro, a gente está cometendo o que a gente chama de preconceito linguístico. Preconceito é uma palavra que é muito falada hoje em dia na sociedade, a gente fala sobre preconceitos das mais diversas maneiras. Preconceito racial, preconceito contra classes sociais, o preconceito contra pessoas que têm uma identificação de gênero diferente. A gente tem aí uma série que a gente poderia falar. E, assim como todos os outros, a gente tem aquilo que a gente chama de preconceito linguístico. Ele não é muito falado. Fora das escolas, fora das universidades, ele muito pouco aparece. Mas ele é tão relevante, tão importante socialmente, quanto qualquer outro preconceito. Porque ele vai refletir verdades e opiniões da pessoa que emana esse preconceito. Então, a gente vai hoje pensar um pouquinho, e eu trouxe alguns exemplos para trabalhar com vocês. Eu lembrei desse poema aqui do Manuel Bandeira, e aqui no cantinho vocês têm uma foto dele para conhecer, que eu achei muito interessante para a gente começar a nossa discussão sobre esse assunto. E ele nos fala, Olha que palavras bonitas, apesar de levemente complexas, que o nosso Manuel Bandeira nos traz. O que a gente faz enquanto estudantes da língua portuguesa, e muitas vezes aqueles que buscam esse preciosismo linguístico de todas as falas, entre aspas, corretas de acordo com a gramática, a gente está macaqueando, né? Macaco vê, macaco faz. A gente está imitando essa sintaxe que veio lá dos portugueses. E, na verdade, o que o Manuel Bandeira nos traz aqui é que a fala certa seria exatamente a fala errada do povo. Seria exatamente essa fala que está aí no nosso dia a dia, que está na nossa fala, né? Que ele encontra aí, não nos jornais e nem nos livros, mas que ele vê aí na boca do povo. E esse poema me lembrou de uma questão do Enem de 2013, que eu acho extremamente interessante. E ela é baseada num poema do Oswald de Andrade. Eu dividi ela em alguns slides diferentes para ficar mais visível para vocês. E eu achei interessante, nesse primeiro slide, além de trazer o poema do Oswald de Andrade, pronominais, trazer também uma imagem dele também para vocês conhecerem. A questão começa dizendo o seguinte, o uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Então, ele começa com um texto, com um poema do Oswald de Andrade, intitulado Pronominais. E esse poema nos diz o seguinte, Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ao passo que a gente tem aqui uma segunda fala nessa questão, que é retirada da novíssima gramática da língua portuguesa do Domingos Pascoal Segala, que eu também trouxe aqui uma imagem para vocês conhecerem a gramática. E o Segala nos diz o seguinte, iniciar a frase com pronome átono só é lícito, ou seja, só é aceitável, na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Então, a redação, não, desculpa, a questão começa com um texto lá do Oswald de Andrade falando sobre um poema de pronomes, e depois ela nos traz essa fala do Segala, falando que esse uso dos pronomes depois só é aceito no início de frases quando a gente está falando no dia a dia ou reproduzindo fala de pessoas, nesse uso mais despreocupado. E o que a questão nos pede? Ela nos traz esses dois textos e nos pede o seguinte, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical? Eu acho que nunca um gramático condenaria uma regra gramatical, seria até incoerente. Letra B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Vamos voltar lá no poema. Quando ele diz assim, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Quando ele fala ali do professor, do aluno e do mulato sabido, ele está dizendo que todo mundo conhece a regra, não apenas os gramáticos. Então, não, essa alternativa não se aplica. Letra C, criticam a presença de regras na gramática? É quase como a letra A, um gramático não criticaria a presença de regras na gramática. Então, essa alternativa a gente também já descarta. Letra D, afirmam que não há regras para o uso de pronomes? Mas, de forma alguma, as regras existem. Nenhum dos dois está dizendo que as regras não existem. E letra E, relativizam essa regra gramatical. Aí, ok. Chegamos na nossa alternativa correta. Por quê? Porque eles estão dizendo que tanto o poema quanto o gramático estão nos dizendo o quê? Que esse uso que, entre aspas, seria incorreto pela gramática, no dia a dia é usado e é possível. Então, eles estão relativizando, eles estão dizendo que a regra existe, que se conhece a regra, mas que ela não é obrigatória, entre aspas, de novo, que ela não é necessária quando a gente fala dessa fala mais coloquial do nosso dia a dia. E daí eu trago para vocês, não tinha como falar sobre preconceito linguístico sem falar sobre esse cara magnífico que é o Marcos Banho. Ele tem um livro que é intitulado Preconceito Linguístico. Ele é a base de todo o estudo de preconceito linguístico quando se fala ainda hoje no Brasil. E, nesse livro, o Marcos Banho, ele nos traz oito mitos sobre a língua portuguesa que vão validar essas questões do preconceito. Eu trouxe eles aqui e eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro mito nos diz o seguinte. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. É como se todo mundo falasse o mesmo português. E a gente sabe que, na prática, não é isso que acontece. A gente sabe, pela prática, que se a gente pegar dentro de um mesmo Estado, a gente tem diversas maneiras de se falar o português. Então, esse primeiro mito a gente já quebra ali de cara. Não tem como a gente falar em um português unificado. Nos fala totalmente igual no país. O nosso segundo mito diz o seguinte. Brasileiro não sabe falar português. Só em Portugal se fala bem português. E aqui é a questão exatamente de se achar esse preciosismo, de se achar que o português falado em Portugal é mais correto do que o nosso. E, na verdade, não. São variações do mesmo idioma. O terceiro mito nos diz que, e esse eu escuto bastante na escola, professora, português é muito difícil. E quando a gente fala sobre português ser muito difícil, a gente está falando sobre essas gramáticas, sobre essas regras, sobre essas normas, as normas da gramática. E, sim, tem algumas questões no português que são mais complexas. Assim como tem na filosofia, assim como tem na física, assim como tem em todas as outras áreas de estudo que a gente for olhar. Mas não é porque a gente tem algumas questões pontuais mais complexas que o português é difícil. Todos nós falamos português, todos somos falantes, todos nos comunicamos em português. Então, não, português não é tão difícil assim. Nosso quarto mito. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Olha que absurdo. É como se a gente estivesse falando que o único português correto é o português que está lá na gramática. E não, elas não falam errado, elas falam variações. E muitas vezes, isso a gente viu na nossa aula de variações linguísticas, na nossa aula 7, muitas vezes, aquilo que é considerado errado é o mais adequado para uma determinada situação. Então, esse mito também cai por terra. Mito 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Por que isso vem aqui dentro dos mitos? Porque o Maranhão seria um lugar onde a gente conjuga, assim como aqui no Rio Grande do Sul, o tu, de maneira... A gente usa o tu para conjugar os verbos. Só que no Maranhão, eles fariam isso da maneira mais correta. Porque aqui a gente diz, tu quer. E lá eles dizem, tu queres. Então, ali, a gente percebe que isso, de novo, a gente volta à questão desse preciosismo. Entender a língua como uma norma gramática. O mito 6 nos diz que o certo é falar assim porque se escreve assim. E não, gente. Fala e escrita são duas modalidades diferentes da língua que têm cada uma as suas peculiaridades. A gente não pode dizer que o correto é o jeito como se escreve e que o jeito como nós falamos é totalmente errado. Então, ali, também, de novo, a gente destrói esse mito. O mito 7 é preciso saber gramática para falar e escrever bem. É mais ou menos, assim, uma junção daquilo que a gente viu no mito 6. Ah, para a gente falar e escrever bem, a gente precisa falar de acordo com a gramática. E não, a gente precisa conhecer, sim, as regras gramaticais, porque elas são importantes e são elas que nos permitem a comunicação. Mas isso não quer dizer que a gente precisa unicamente falar entre aspas com todos os S e todos os R porque isso é a única forma correta. Não, a gente tem variações diferentes que estão presentes aí. E o nosso último mito, o mito 8, o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. E esse, infelizmente, é um mito que também não se consolida porque a gente sabe que tem muita gente aí que escreve bem, que fala bem, que tem conhecimento linguístico e, ainda assim, a gente não tem essa ascensão social dada só por isso. Então, a gente gostaria, sim, que o conhecimento linguístico pudesse fazer com que as pessoas ascendessem socialmente, mas, infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Tem muita gente que não sabe português correto, de novo, aspas, mas está aí, ganhando super bem em classes mais bem favorecidas. E a gente chega, então, a esse círculo vicioso que vai ser o que vai nos fazer pensar sobre quais são as bases, de onde surge, como é que a gente perpetua esse preconceito linguístico. É importante a gente olhar para ele e entender de onde ele vem, por que ele existe e como é que a gente faz para passar esse preconceito linguístico adiante. Por que a gente ainda, hoje, em 2022, com todos os conhecimentos que a gente tem, a gente ainda fala sobre o preconceito linguístico? Por que ele ainda existe? E a gente vai olhar para esse círculo vicioso para poder entender um pouquinho como ele acontece. A gente tem ali uma escola tradicional, um ensino tradicional, que ele é baseado numa gramática tradicional ou o que a gente chama de gramática normativa. E essa gramática tradicional, ela vai ser a base para os nossos livros didáticos. É através dela, é com base nela que os livros didáticos são produzidos. E os livros didáticos, então, vão fazer esse ensino ser tradicional, exatamente por serem baseados nessa gramática tradicional. Então, olhando para esse círculo vicioso, a gente entende um pouquinho como ele acontece. A gente tem uma escola que trabalha regras, essas regras são baseadas na gramática, é essa gramática que produz os livros, e a gente volta lá para o início desse círculo vicioso. A nossa tarefa, enquanto conhecedores de língua portuguesa, que a gente é, e esse é um dos objetivos do nosso projeto, fazer com que vocês entendam o funcionamento da língua portuguesa, é exatamente fazer a gente quebrar esse círculo vicioso. Entender que as normas existem, elas estão lá, e elas são necessárias em determinados usos. Mas, a gente não pode basear todos os nossos usos de língua portuguesa na gramática, que é exatamente o que esse círculo nos traz. A nossa tarefa aqui é chegar e quebrar e desmistificar esses usos corretos ou incorretos da gramática e entender que a gente tem diversas variações e cada uma tem o seu espaço. E eu trago aqui para vocês também algumas das causas desse nosso preconceito linguístico. Porque, para a gente pensar no preconceito, a gente tem que pensar que ele vem de um determinado lugar. Então, uma das causas aqui, e eu trago algumas, porque não são todas, a gente poderia elencar várias outras. Uma das causas aqui é a questão da classe social. E aquela coisa do pobre fala errado, vocês já devem ter ouvido. E não, na verdade, algumas pessoas de classe social mais baixa se pronunciam tão bem ou até melhor que outras de classe mais alta. E algumas falam, entre aspas, errado, porque elas não tiveram acesso ao conhecimento linguístico que pessoas de classes melhores, mais abastadas, tiveram. A segunda, essa questão da região. As pessoas que falam o porta ou o S-chiado do carioca, o dois, falam errado. E não, não são maneiras erradas, não existe um português pronunciado correto, ou quem fala uma palavra de um jeito ou de outro está falando certo ou errado. Não, a gente tem variações que representam localidades diferentes, e cada uma tem o seu prestígio, tem o seu papel e tem o seu espaço. Então, entender que a língua vai variar e vai funcionar de maneira dinâmica nos mais variados espaços. Também as questões culturais. E quando a gente fala aqui de questões culturais, a gente tem uma bagagem gigante que poderia ser trazida. A gente tem uma bagagem enorme sobre como culturas diferentes que vieram para o Brasil com as diversas imigrações vão interferir na nossa língua. Também sobre questões de racismo, algumas palavras que vão ser baseadas ali na origem, na religiosidade africana, e como elas são entre aspas mal vistas também por algumas pessoas. E por fim, as nossas questões de LGBTQIA+, como os diversos gêneros se pronunciam e como existe ainda um preconceito perpetuado com relação a isso. e tem inclusive uma questão do Enem que eu posso trazer em uma aula seguinte sobre a fala desse campo gigantesco que a gente tem de estudos sobre gênero. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque esses preconceitos que a gente vai pensar aqui no preconceito linguístico, ele vai ser enraizado em outros preconceitos sociais. E é quebrando esses outros preconceitos sociais que a gente vai poder quebrar o nosso preconceito linguístico. Então, sim, a gente tem ainda falas preconceituosas e elas são erradas. Não é errado falar errado, mas é errado julgar a fala do outro. Então, com isso, eu me despeço de vocês hoje. A gente se encontra na nossa aula 9 de língua portuguesa e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?